Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu vou mostrar aqui pra vocês, só mais a título de curiosidade mesmo, as encomendas de panetone que eu peguei. Essas daqui, pessoal, eu fechei agora em novembro. As próximas encomendas já fazem parte aí da nova proprietária da loja, já vai ser ela que vai encomendar e tudo mais. Essas daqui foram as primeiras encomendas que ainda contabilizam pras minhas vendas. Então, esses daqui eu comprei e as clientes vão vir pagar comigo ainda. Esse daqui tudo ainda é lucro meu, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. São poucos panetones, gente. Foram apenas 22 panetones, se não me engano, 22. Aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 panetones desse daqui, que é o... Cadê, gente? Aqui, ó. É o clássico trufado, todos encomendas de cliente, então são 12. Panetone Miau, 650 gramas. 1 panetone lacrême, zero açúcar. 1 panetone mil folhas, avelão, lacrême trufado. 3 panetones de frutas, que é o simples, somente com frutas. E 3 do meso. Então, são 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22. Tá? 22 panetones aí que foram encomendas. Dessas encomendas aqui, só teve um que estava em falta lá, que foi um panetone do Lanute, mas elas disseram que ainda deve chegar. E aí, esse Lanute vai ficar pra o próximo pedido, aí pra próxima remessa, já com a nova proprietária, no nome da nova proprietária, né? E aí, gente, hoje também, eu vou dar uma organizada aqui nesse móvel, vou tirar tudo, vou limpar. Hoje, gente, na verdade, é dia 30... Hoje é dia 30 de novembro. Olha lá, ó. 30 de novembro. E hoje é o meu último dia. Olha eu ali, ó. Hoje é meu último dia de dona da loja, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui essas portas de vidro, vou guardar elas, e vou limpar esse móvel, vou dar uma reorganizada, até porque os novos panetones, os outros que vão chegar de pronta entrega, que já vai ser encomenda aí da nova dona, eles vão chegar e aí a gente vai reorganizar tudo direitinho aqui, né? Eu vou ajudar ela, vou ensinar ela tudo, gente, tudo, tudo, tudo aqui da loja, eu vou ensinar ela pra ela tentar continuar com a loja, assim como era comigo, porque comigo dava muito certo, então ela vai seguir mais ou menos os mesmos passos, né? Então aqui, esses todos são vendidos, eu não peguei nenhum pra pronta entrega, até porque o dinheiro das vendas de pronta entrega não são mais pra mim, né, gente? Então acabou, não compro mais nada. E eu vou limpar isso daqui, vou reorganizar, eu até ia gravar pra vocês, mas eu não vou gravar não. Então deixa eu só mostrar mais ou menos aqui, como que tá, porque aí depois eu mostro pra vocês o depois. Mas vai ser uma reorganização rapidinha, sabe? Só mesmo pra limpar, pra dar uma arrumadinha aqui nessas caixas, ó, nessas caixas, nessas almofadas que estão um pouquinho, sabe assim, de qualquer jeito, vou dar uma reorganizadinha aqui. E é isso, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Pessoal, ficou assim, eu até deixei um espacinho aqui, porque eu vou colocar já uns, uns kitzinhos de bombom, que eu vou montar, eu já vou colocar aqui. E aí assim que ela comprar os panetones, as estrelas de Natal, o Papai Noel e etc, aí eu tiro esses corações aqui, passo os corações pra baixo, passo pra cá, aqui cabe eles, cabe aqui, cabe aqui embaixo, e aí aqui fica, essas duas partes aqui, pra chocolates mesmo, pros panetones, pra tudo mais. Ali em cima também, eu pensei de colocar os panetones maiores, talvez, e aí eu passo os ursos aqui, onde estão essas cestas, e eu tiro as cestas daqui. Então por enquanto, ficou desse jeito, eu vou montar os kitzinhos, eu acho que ainda vou mostrar nesse vídeo, ainda pra vocês também, que aí eu já aproveito que eu tô aqui, e como eu tô gravando os últimos vídeos aí da loja, eu acho que eu já junto tudo aqui. E saiu isso tudo, de sujeira, olha quanta sujeira, tudo isso aqui que saiu, foi arrastando, arrastei o móvel, varri atrás, mas eu já limpei, tá bem limpinho o chão, isso daqui é mancha só, já tá bem limpinho, e ficou assim por enquanto. Aí eu volto pra mostrar pra vocês os kitzinhos aqui, que eu vou montar. Três e meia da tarde, agora que eu acabei, gente, ai, tô exalta, nossa senhora, eu tive que parar, pra atender cliente, eu já estou despedindo das minhas clientes, porque às vezes eu não vou encontrar mais com elas, enfim, agora sim, oficialmente eu acabei, eu montei aqui, kitzinhos, de chocolate, de trufa, são kitzinhos com sete trufas, nessas caixinhas, R$34,90, o kitzinho, eu aproveitei pra repor as trufas aqui, colocar tudo certinho, aproveitei também pra fazer uma contagem de estoque, pra ver se estava tudo certinho, e só tinham duas trufas que estavam erradas, faltando uma de cada, então eu já fiz o acerto, já fiz tudo certinho, e aqui também eu já embrulhei alguns, eu já embrulhei alguns, sabe, desses tabletes, nossa gente, tá até escapando o nome da minha cabeça, eu já encapei alguns, já embrulhei alguns assim, com um presente, coloquei aqui a logo da loja, já com o Papai Noel, né, tem a logo assim, ó, Feliz Natal, então aí ó, Feliz Natal, e, e aí eu terminei, ficou assim, só esperando aí os próximos panetones, eu dei uma limpeza bem boa no chão da loja, tava precisando, eu arrastei tudo, tudo que eu podia arrastar, limpei bem o tapete também, enfim, fim do dia por hoje, do dia assim, de trabalho pesado, agora eu vou fazer algumas outras coisinhas aqui, chegaram uns pedidinhos ali de cliente, vou separar, e é isso, um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau!